E aí? Tá bom. Olha, eu vou te falar, viu? Quando aquele cara fica nervoso, ele parece um... Um o quê? Um o quê, o quê? Você acabou de falar, cara? Quando ele fica nervoso, ele parece um... Um o quê? Eu disse isso? Cara, você acabou de dizer completa a frase. Ah, nem lembro mais. Por que que você disse, então? Disse o quê? Você disse. Ele parece um... Ah, sei lá. É só um jeito de dizer as coisas. Tá. É uma forma de dizer sem dizer nada. É, ué. Que mania que vocês têm de começar e não terminar a frase. Ah, cara, vai. Não só a frase medido, mas também a qualidade. Tudo bem. Muito obrigado pelo seu presente. Um bom dia. A CIDADE NO BRASIL